Música Prepare o seu coração Para as coisas que eu vou contar Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Eu venho lá do sertão Observar E só observar A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A isquiu anzol A beira-mar A beira-mar A beira-mar A beira-mar Eu sou eu, sou eu, Maria Quem te ensinou a nadar Só eu, só eu, só eu, Maria E eu só, no balanço do mar A terra firme, a pé se perfeita em vista Eu sigo a pista da reta do meu olhar Eu vou a linda linha do horizonte Meu desejo é minha ponte O mistério é me guiar Sou a saudade de Chico Ferreira Sou a julgada que voltou de festa O povo muito bacana Vem cá, Mazinho Vamos falar que peixa cada um aqui Bora Começar, vai tirando Vai falando o nome de cada um Biquara Garopa Então Só que esse é um dentinho Esse é o Budião Salema Esse eu vi muito Esse eu filmei bastante lá embaixo É isso aí, meu povo Pesca subaquática Aqui no Oceano Atlântico Não tem terra pra lá do nenhum Pra mim chegar perto da minha mãe Eu tenho que nadar demais, meu povo Dona Emílio Pra chegar perto da você Eu tô longe demais Tem que nadar muito Eu e o Mangaba Tô me longe de casa Vou voltar Tá chovendo É todo mundo pescar Chega de sombra, João Tô creio Olho a ração entrando no mar Sem fim É meu irmão Me traz Emanjá pra mim Olho a ração entrando no mar Sem fim É meu irmão Me traz Emanjá pra mim E a Santa Bárbara Bom, meu povo Escurecendo Esse foi o último mergulho do dia O balde de peixe ali tá bacana Nós vamos agora comer um peixinho Tá escurecendo E tá formando chuva por todos os lados Aí nós vamos agora então Encerrar os trabalhos do dia Amanhã a gente continua Mas hoje à noite deve ter uma rodinha de viola Bora Bora Cansado Vai um pouco Ai meu povo, agora chegou o final do dia né A gente já tomou banho Estamos preparados aqui pra passar a noite Aí o pessoal trouxe aqui o barco pra um local estratégico Porque olha o que que tá vindo ali São Pedro resolveu jogar o céu todinho no chão E nós vamos esperar chegar aquela tempestade que tá vindo ali É meio aventura Olha só rapaz Ela começa dali Empretejou Escureceu tudo ali E estão preparando aqui O pessoal tá aí ancorando o barco Deixando ele preparado pra enfrentar o que vem pela frente Vamos ver o que que vai dar né meu povo Ai meu Deus Comandante e aí Tudo preparado pra esperar aquele rapaz ali? É Aquele negócio aí tá meio esquisito O pior é o relâmpago né ali né Tá vendo os relâmpagos? Mas a gente tem para-raio ali ó Você disse que o ruim é quando tem vento Quando não tem vento não tem problema né Não tem vento não tem problema Porque não faz onda Não faz onda Não joga a gente em nenhum lugar Dá pra fazer as coisas com tranquilidade A gente bota uma âncora muito grande Você escolheu um local que Você disse que tem uma rasura ali Que de repente se tiver onda ela quebra Enfim aqui fica mansinho Aqui fica mais protegido né Então vamos aguardar e vamos ver o que que O que que nos espera O que que nós vamos bater aqui hoje Vamos esperar um pouquinho pra ver Fai em Deus meu filho Que essa chuva vai ser rápida Fai em Deus Cubidu O trem tá feio Olha lá meu Deus Oh meu filho Que medo Vem comigo aqui Deixa eu ver com os meninos aqui Que que eles estão Como é que tá o coração daqui Renatão o coração tá na mão? Tá não caramba Você acha que não vai bater muito não esse trenzinho igual? Não, se bater Se bater Eu acho que essa chuva vai pra terra Mas se bater Balança e a gente dorme Cantiga de ninar No balançar do berço Trovão na cabeça Onda e dois metros de tsunami Nós aqui no meio da água Luciano Diga aí suas palavras para o Tocantins Diga Não tem palavras Espero que o tempo melhore Pra que a gente possa Fazer uma barcaria Amanhã A noite eu quero descansar e dormir Tá certo É isso aí Bom, deixa eu ver esse aqui que é o mais macho de todos Meu amigo Elias Você viu o que que tá nos esperando O que que tá chegando ali Você imaginou que essa aqui pode ser nossa última entrevista? Eu não Tá doido, mano Aproveita aí, cara Confessa os pecatudo ali Vai, fala O vento vai tirar essa chuva Ela vai passar lá pelo outro lado Não vai nem passar em cima da gente aqui Ai Deus Cubidu Oh meu filho Olha que trem feio O céu caiu, meu Deus Está escurecendo tudo Meu Deus do céu Atenção mulheres do Brasil Qualquer coisa Eu deixo meu coração pra vocês Estamos aqui Que Deus nos ajude Meu povo Olha só Enquanto a chuva não vem O pessoal tá ali limpando os peixes Olha a prática que essa rapaziada tem pra limpar o peixe Olha lá Olha lá Isso aí Olha, sapatinho Mostra a sua técnica aí Como é que é Eu sei o Lula Vamos ver Olha lá Que peixe é esse aí, sapatinho? Esse aqui é o peruá Peruá Pega aquele pincadinho Olha ali, olha só Você arranca o couro e deixa só o filé, né, compadre? Só o filé aqui Cabeça vai embora também Vai embora Beleza É o engoto que eles falam, meu povo É um trato, olha lá Vai guardando Porque aí Amanhã quando for pescar é o chama, né Então olha aí, olha Olha lá Olha aí que beleza Nossa Sem espinha Beleza A serranca a espinha também Vamos ver Limpa um aí pra lá ver Desde o começo Olha lá, ó Tirando o filé O corinho fica pro baixo Ô, beleza É um sushi prontinho Olha lá, ó Maravilha Sem espinha, sem nada Só o filézão Olha lá, ó Bacana, né Olha aí Nunca, jamais Se viu Tanta fecha assim Olha lá, Teca Ele fez um corte na barriga Agora ele puxa o couro Beleza Olha só Como é que é o corte lá, meu povo Aprende aí Vocês aí de casa, ó Vai lá Nas costas Por baixo Bem fininho Depois que ele fez aquele cortezinho lá De fora a fora Olha lá Olha lá Tira a parte também Das babataninhas lá Olha só Que beleza Agora ele puxa o couro todinho Olha só a prática do rapaz Olha E a chuva tá chegando A chuva tá chegando Tem boiadeira aqui assustada Olha lá Olha que beleza, ó Puxou Levou Limpou Olha que carne bonita Bom, é isso aí, olha lá Então a gente tá O estilo baiano De limpar o peixe aí É uma prática bacana mesmo Bom Enquanto os meninos vão limpando ali E é pior que eles são tranquilos Aqui, rapaz Eu tô aqui com o coração na mão Com aquele chuvão chegando ali Eu tô Rezei aqui uns 3 As 3 a maria aqui E o trem tá E os caras tranquilos ali Trabalhando É cada um no seu habitat natural, né? É isso aí Vamos lá Seja o que Deus quiser Bom, enquanto a chuva tá chegando lá fora Nós entramos aqui O barcão é muito confortável, né? Como vocês podem ver O Maurício tá aqui mostrando os vídeos aqui De competições De barco à vela Vídeos educativos, né? Que nós estamos assistindo agora mesmo E os meninos ali estão comendo Sashini Peixinho que foi acabado de pegar ali Olha que bacana Que quem tiver a oportunidade De fazer um passeio como esse Maurício O pessoal do Tocantins inteiro Tá nos ouvindo São mais de 350 mil pessoas Estão assistindo o nosso programa É... Quiserem fazer esse tipo de passeio Só ligar que você... Que reserva antes Que você proporciona esse... Esse... Com essa competência Com essa segurança Só ligar pro seu telefone, né? É mesmo de contato? Ligar pro telefone Ou então entrar no site Do Catamarã Sanuque Então olha Tá aí devagarzinho aí o telefone Vamos falar aqui Pra... Enquanto isso a gente coloca em caractere De ver o telefone de contato Telefone é 73 Eu código 3297-1344 Quer dizer Você tá passando vontade de casa Nessa aventura bacana Pode fazer Simples Ligou, pega um avião Chegou em Porto Seguro Lá E você tem essa competência Viu aí que... Tempestade lá fora O pessoal muito seguro Muito bom Muito organizado Muito confortável E nós estamos aqui Curtindo esse momento bacana aqui É isso aí meu povo Programa Raízes Aqui em Abróleos Vamos continuar comendo o CXMD E vem aqui uns vídeos bacanas Vamos lá 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 Vamos lá